Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles dimas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins! Acesse agora, link na descrição! Nossa Senhora! Tirar da puta, mano! Que sustão, hein? Tive é Blackjack, aposto que os Coins ganham muito dinheiro. Tema de Blackjack, roleta, quest game, high-low. Sem contar com a chance de você ganhar 250 tibicões semanalmente. Melhore seus itens no novo sistema de forja 100% funcional e leve seu personagem a outro patamar. Lute com o temido Marshaball. E uma vez por mês, tente pegar alguns dos itens lendários e secretos que ele guarda no seu tesouro. Se acha que pode enfrentá-lo, crie já a sua conta. Terima de O que é isso? Jesus! Clipa aí, rapaziada. Clipa aí, por favor. Meu coração acelerou aqui. Eita, Gustavo! Não tenho. Eita, Gustavo! Nossa, eu morri! Meu Deus! Eu morri! Eu morri no compuílio! Eu sou 300 também! Nossa, tem bicho pra caralho aqui embaixo, rapaziada. Vai, vai comer aqui. Bate os seus amuletos aí, hein, Lucão. Full proteção, modo tanque, modo tanque. Quando você vê que a gente tá assando, você já fica atento e já começa com a modo tanque. Nossa, aceia, aceia, aceia. Nossa, aceia total. Vou morrer. Ah, eu não consegui bater a food, mano. Não deu tempo. Não deu tempo. Me deram que meu respawn passou. Me deram que meu respawn passou. Me deram que meu respawn passou. Eu não vi. Mano do céu, velho. Não é possível. Não, é possível. Eu tenho um pouco mais. Não é possível. Eu não vi. Eu não vi. Eu não vi. Eu não vi. Primeira vez, mano, mas sem fuzer, tio Que porra é essa? Mano, que ele é musical do caralho Não, vai tomar no cu Vai jogar essa miséria dele, tá maluco Ele colocar motor de Camaro, teto solar de P3 O meu ovo também tá Se ele tivesse dinheiro, ele ia fazer isso Pode ter certeza Se ele tivesse rico Caralho, hoje não é meu dia não, mano Que porra é essa? Eita, pô, teu grancinho não dá pra um Eu puse todas as minhas chicas e colo em Eu beto em mim, você continua falando Eu ouço o destino e o que está falando Eu vou manter minha cabeça em cima Eu vou manter a minha cabeça Eu vou manter a minha cabeça Ah, vai depender Ah, apareceu um risquinho Apareceu um risquinho, um risco no carro Pô, já, pô, já Vou pôr dar uma pulida pra ver se sai, né? Pra arrumar a luz Aí, tipo, aí você deixa um risquinho Aí você deixa até as coisas também, tá ligado? É culpa Deixa, mãe Por exemplo, meu carro tava com um negócio na suspensão Eu levei em dois mecânicos Trocou um tanto de coisa Ter serviço nas duas oficinas não resolveu Só falei, vai tomar no cu Aí agora tá muito pior Agora eu vou levar de novo Porque agora vai ter fácil Cheguei, sei daí que tá bugado Eu não sei correr Ele hesitou Tá hesitado Vai morrer Vai morrer Morre, morre Morre Ah, que moleque lixo, mano Ele caiu Toma no cu Corre aí, ô filha da puta Não é o Neto, nem anda, velho Não é o Neto, não é o Neto No 3 dele, tá? No 3 1, 2, 3 De novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo 1, 2, 3 2, 3, 3 1, 2, 3, 4, 3, 3 Nossa senhora Caralho, velho É isso Tentando É, vocês já compraram o negócio? Já Ah tá, peraí Cadê? Ah peraí, pegou tudo Eu peguei? Peguei não Vou jogar aqui É isso, é isso Dropamo Dropamo Quem é que vai vender? O que é que você vende? Vende? Anuncia lá no trem Vai logo, cara Vai, Shizui Solta o som, Shizui Eita Vamos, porra Oh, caralho Sem spoiler em mente Três vezes um Foi, foda-se Foi, filha da puta Boa, caralho Essa curva Eita 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 Sim. Aquele caminho de novo. Pode dar, pode dar, pode dar. Lá vai, lá vai, hein. Um, dois, três e... E... Eiii... Aê, foi, foi, caramba. Boa, caralho. É isso, valeu, que cheguei. Não, pera, 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 que ainda tem, pô. Ainda tem coisa, ainda tem coisa. Agora, pra complementar, eu vou lá na casinha e usar a chavezinha. Bora, eu vou pegar minha burrinha. Pera aí, pera... Cadê, mano? Pode sentir no pé aí, pode sentir no pé aí, filho. Pode sentir, cansada. Olha lá, mano. Que coisinha linda, mano. Que coisinha linda, mano. Que coisinha. Merecido, merece, merece. Bora aí, bora ali, bora ali, bora ali. Cheguei, cheguei, cheguei. Pera aí, deixa, deixa eu... Deixa eu utilizar esse pódio aqui. Bota um do lado do outro, Felipe. Se tu clicar, ele vai puxar, né? Tá ligado? Pera aí, pera aí. É, filho. Vamos lá. Não, aí, é, pode ser. Será que dá? Aê, porra, pegou, pegou, pegou. Nossa, velho. Aê, galera, porra, valeu mesmo. Nossa, cara. Nossa, mano, que isso. Mano, que é isso, cara. Porra, mano, demais. Vai ter que mandar um salve pro canal que apoia aí. É, porra. Ursinha aí, ó. É o Sina, o Sina. Aí, tio. Salve o Sinha, é isso aí, porra. Infelizmente, não deu pra... Pra salvar o Dash Master, ontem. Eu peguei sem querer, mas tá aqui também. Eu pego na sequência. 237, 237. Boa, 237, mano. Graças a Deus. Vamos lá. Só vamos, tipo, só vamos. Vamos querer, vamos querer, galerinha. Vamos querer. É isso, é isso, gente. Ai, mano. Sim. É, o segundo tá com 1.29. É uma vantagem boa, pô. Vantagem boa. Só BUMJ, só BUMJ. Só BUMJ. Deixa eu ver em relação ao geral. O geral, do 12º, né? É encostado no MASHING BEAR. Até o final do ano a gente chega lá. É isso, time, é isso. O garoto tem o hatch? Tem, pô. Tem, com certeza. Agora sim. Tiba Blackjack está com caixas bônus. Agora sempre que um usuário par de level, ele vai receber chaves de caixa bônus. Que podem ser usadas para abrir caixas bônus. Existem 6 caixas bônus disponíveis. E elas são bloqueadas a cada 20 levels. A primeira é disponível a partir do level 1. A segunda a partir do level 20. E as outras do level 40, 60, 80 e 100. Acesse agora. Link na descrição. E aí E aí E aí Tchau, tchau.